No Carnaval de Salvador tem tanta coisa bonita que você não sabe se filma, tira foto ou se faz uma selfie. Agora é só me dar o contato que eu mando pra todo mundo. Você vai mandar mesmo? No Carnaval de Salvador eu tô mandando bem. A prefeitura colocou a internet em todo o circuito. E o melhor de tudo é que é de graça. Eu vou cobrar, viu? Prefeitura e você fazendo a maior festa de rua do planeta.